Música Bem-vindos a mais do Pé do Preço Especial No programa de hoje Que hoje é terça-feira Normalmente eu coloco algum vídeo sobre Coisas da DC E na quinta-feira da Marvel Mas vou inverter por causa do lançamento Do seriado do Demolidor Que foi agora Na última sexta-feira É uma série que está bem Bem legal e eu quero comentar Fazer alguns comentários sobre ela Como eu faço normalmente de outras De outras produções Ou de cinema Ou de seriado Mas enfim, já se passaram três anos Desde o início Da parceria Marvel-Netflix E tudo começou Com o Demolidor O demônio da Cozinha do Inferno E agora com os últimos Os últimos anúncios de cancelamento Seja do Lucky Cage Ou do Punho de Ferro Ficou Eu fiquei meio com o pé atrás Será que essa Essa vai ser a última série Dessa parceria Ainda mais porque a Marvel Agora vai ter o seu próprio Canal de streaming A Disney vai ter um canal de streaming E aí vai trazer um monte de coisa Da Marvel Da própria Disney Da Pixar Ou do Star Wars De várias outras empresas Que eles compraram Nos últimos anos Eu sei que vai sair Séries específicas Para Para esse novo Streaming Disney E Eu não sei Eu não sei o que vai acontecer Com as coisas do Netflix Num primeiro momento Parece que não Não falaram nada Parece que vai continuar Tendo Essa linha Marvel Knights Talvez a gente Passe chamar No Na Netflix Inclusive Algumas pessoas Estão com bastante esperança De vir Os heróis de aluguel As irmãs Irmãs do dragão Quem sabe O Cavaleiro da Lua Com séries próprias Esses cancelamentos Na verdade São Espaços Sendo abertos Mas eu não sei O que esperar Bem A série Essa série A gente Deixa para depois Quando vier mais notícias Quando a gente Souber mais coisa O que vai acontecer Com essa Com essa parceria Mas por enquanto O que a gente pode falar É que a série Do Demolidor É sim Muito legal Essa terceira temporada Foi melhor que a segunda A segunda Foi Foi boa No momento Que ela separou Em três Dois, três arcos Contando histórias menores Com histórias O arco do justiceiro Foi um arco bem interessante Com apresentação Do personagem E tal Só que A segunda parte Da série Do Demolidor Foi bem fraquinha Na segunda temporada Foi a parte Da Electra Não sei Não souberam Fazer uma Pegar uma Matriz interessante Ou qualquer coisa assim Eu sei que foi Bem chatinha A participação dela Mesmo depois Na participação dela Nos Defensores E ela era uma peça central Na história Se a gente analisar Como um todo Todas as séries Embora eu tenha gostado Do Punho de Ferro De Luke Cage E de Jessica Jones Ou mesmo Dos Defensores Que muita gente Não curtiu Parece que A série desse Do Vermelhinho Que apresenta menos problemas Ao longo das temporadas Parece que ela recebe Um tratamento muito melhor Tanto de roteiro Quanto de direção A fotografia Ela não chama mais Tanta atenção Mas Talvez por ser menos Inventiva Do que as outras séries Mas ela não é ruim Na verdade Ela definiu Toda uma estética geral Para toda a linha Das séries Da Marvel Netflix E ela se mantém Essa terceira temporada Eu acho que Não tem nada assim Nossa Que coisa diferente Mas porque a gente Já se acostumou Com a estética apresentada E isso é bom Ela manteve Ela manteve Uma linha Sem destoar demais Da qualidade Que vinha Tendo antes A trilha sonora Também não chama atenção Acho que Luke Cage Que dá mais atenção Para essa trilha sonora Segunda temporada Como eu já disse Num vídeo passado Toda a narrativa Ela vinha com Amarras Com Com as músicas Com os gêneros Musicais Que eram Colocados Ao longo da temporada Se você Escutar as músicas Ou Ler quais são as músicas E qual o tipo de música Que vai aparecer Ao longo da série Do Luke Cage Você vai perceber Todo o tom Da história E todos os embates Que vão ocorrer Isso é Uma forma bem Bem interessante Sem contar O cuidado Que eles tiveram Em trazer a gente Da comunidade Da própria Nova York Em Demolidor A gente não tem isso A gente tem um cuidado Com a mixagem De som Alguns momentos Daquela trilha sonora Que a gente já conhece Em pontos Mais emocionantes Bem rapidamente Bem Discretamente Mas o grande elemento De som Que Demolidor Trabalha É que Como um Personagem Cego Parece que os diretores Eles tem um apreço Maior A trabalhar Com todos os Todas as sensações Todos os sentidos Do personagem Então Talvez Possa parecer Contraditório Mas existem vários momentos De silêncio Ao longo da temporada Ao longo da De como contar As histórias Mas esses momentos De silêncio Eles ajudam A A ressaltar Os mínimos Os mínimos sons Que aparecem Nas sequências De ação Ou nas sequências Intimistas Solitárias Ou mesmo em diálogos Inclusive Para quem experimentou Assistir a série Num tablet Num celular Com fone de ouvido Ao longo da história Existe um momento Que o demolidor Está surdo De um dos ouvidos E Nessas Nessas Sequências É possível Ouvir o som Através do fone de ouvido Apenas de um lado Vendo esse trabalho De mixagem De som Justamente Em Deixar surdo Um dos lados Que é o lado Que ele está Sem escutar nada Então é um trabalho Bem interessante Que às vezes A gente não percebe Mas mostra Todo esse Esse valor De produção Da série Do Netflix Bem No No enredo A gente vai acompanhar Dois importantes retornos O Matt Que tinha sido dado Como morto Depois que o prédio Caiu na cabeça dele No final De Defensores Ele volta Tentando se reencontrar E tentando Reorganizar os poderes dele Que estão todos zoados Eles estão falhando E Um outro personagem Que está voltando É o Wilson Fiske Que foi preso No final da primeira temporada Do Demolidor Ele aparece brevemente Na segunda E nessa terceira Ele consegue Armar para o FBI Para sair da prisão E para Um hotel Um quarto de hotel Super chique Nova York E a partir de lá Ele começa A entregar Algumas pessoas Do crime Organizado De Nova York No primeiro momento Essa delação Premiada Em troca De liberdade Ou de certas liberdades Ela é vista com bons olhos A partir do FBI Ou da própria Nova York O fim que a gente percebe É que essa delação Premiada Muitas vezes Ela serve Não para contar Não para contar verdades Mas para manipular A opinião pública E a polícia Ao seu bel prazer O Fiske Ele está Com o tempo A gente percebe Que ele está Delatando Algumas pessoas Específicas Para manipular O crime Para continuar Manipulando o crime Nova York E eliminando Aquelas Organizações Que entraram No vácuo de poder Que o próprio Fiske Deixou Depois que ele foi preso Então ele está Retomando Os territórios Usando O exército Federal No caso FBI Para eliminar Seus oponentes A série Do Netflix Ela começa A levantar Questionamentos Até que ponto A delação criminosa Funciona Ou até que ponto Os delatados São realmente Criminosos Ou são nomes Jogados Pelo Pelo cara Que está Fazendo A delação Simplesmente Porque os interrogadores Estão Pressionando Que ele fale Tipo O interrogador Quer que ele fale Determinados nomes E não outros Ignorando alguns Fazendo aquela seleção De quem é A pessoa Que eu realmente Quero prender Então através De um De um delator Eu consigo Não provas Porque não existem Provas na maioria Dos casos Mas Pelo menos Elementos Para justificar As minhas ações Inclusive Tem algumas ações Que a polícia Que a polícia Toma É Que a polícia Que a polícia É Que a polícia Aquela coisa Da justiça Cega Ela também serve Para justificar Prisões Mesmo É Mesmo Bem claro De um assassino De um assassino Completamente Insuperável De um assassino De um assassino Que eu Que a polícia É Que a polícia O episódio número 10 em específico vai mostrar o passado da Karen Page E o que aconteceu com ela antes dela vir para Nova York na primeira temporada Então ela já é uma personagem bem destruída Com vários problemas E que por tudo que ela passou nessa terceira temporada Vai trazer consequências sérias Para a sanidade mental dela Além disso a gente tem alguns novatos O agente do FBI, Nadine Nadine, alguma coisa assim Ele é indiano Ou de família indiana E ele precisa de uma promoção urgentemente Para resolver problemas financeiros na família E ele vê a delação do FISC como a oportunidade dele ascender na carreira E aí com o tempo ele vai ser um Ele é uma peça fundamental durante essa temporada Outra personagem que aparece é a irmã Maggie Que é basicamente a voz da razão Durante muito tempo para o Matt Murdo Ela trabalha no antigo orfanato da igreja Que o Matt morou durante muito tempo Depois que o pai dele morreu E durante essa temporada vai ser esconderijo Do Demolidor Agora a gente tem aqueles questionáveis 13 episódios Em nenhum momento eu senti aquela barriga no roteiro Que deixa o roteiro lento O desenvolvimento De todos os personagens Eles não parecem Não pareceram ser em excesso Desnecessários Eles pareceram para mim Serem muito bem Fazerem muito sentido na trama É uma trama que para mim foi muito mais redonda Do que a segunda temporada, por exemplo Ou que outras séries da Netflix que eu gosto Mas que os 13 episódios parecem ser muito Para a história que está sendo contada Então a gente tem um bom ritmo negativo De forma até que em alguns episódios O Matt Murdo nem aparece E ainda assim você está completamente na pilha De todos os acontecimentos Mostrando que a história é tão bem desenvolvida Que mesmo a falta Ou o não aparecimento do protagonista Não faz falta para aquele episódio durante a trama E é isso Agora é esperar pela próxima Pela próxima série da Marvel Netflix Vamos ver se tem, se não tem Se novas séries vão surgir Se a gente vai ter uma próxima de Jessica Jones Uma próxima de Justiceiro Justiceiro é quase certeza que vai ter Eu acho que ela está sendo produzida sim Eu li em algum lugar Não sei se é em Demolidor Ou outra série que eles querem utilizar Ou pelo menos uma participação especial do Homem-Aranha Que faz sentido Mas eu não sei até que ponto isso possa acontecer Por causa dessas diferenças criativas Entre o pessoal da televisão O preço pessoal dos filmes Ou mesmo o valor de contrato das pessoas Mas enfim, é isso Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo, assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto lá no Facebook Compartilhem E comentem Já assistiram a terceira temporada de Demolidor? Ou não assistiram? Gostaram? Não gostaram? Comente aqui Fala o que vocês acham da série do Netflix Da Marvel Netflix especificamente E a gente conversa Vai conversar nos comentários Até mais E bom seriado